Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está silenciando uma pessoa lá dentro do Telegram para sempre Sem estar naquela questão de estar colocando o horário para parar de silenciar e sim vai ficar para sempre lá silenciado Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até aquele contato daquela determinada pessoa E após isso, após ter entrado aqui dentro do contato daquela pessoa que estava salvo aqui dentro do meu dispositivo Vou vir nos três pontinhos que tem do lado do nome ou então do lado da opção de celular para estar fazendo a ligação Vai aparecer silenciar, você aperta em cima e vai ter a opção de silenciar para sempre Você aperta nessa configuração e logo após isso já vai ter silenciado aquela pessoa para sempre Até você ir lá e desativar sem ser naquela questão de estar colocando um determinado tempo Então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE Tchau Tchau Obrigado.